Eu não sou da paz, não sou mesmo não, não sou, paz é coisa de rico, não visto camiseta nenhuma, não senhor, não solto pomba nenhuma, não senhor, não me venha pedir pra chorar mais, secou, a paz é uma desgraça, uma desgraça, carregar essa rosa boba na mão, nada a ver vou não, não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar, rapaz, eu é que não vou tomar praça nessa multidão, rapaz, não resolve nada, rapaz, marcha, pra onde marcha, rapaz, fica bonita na televisão, você viu lá, aquela atriz no trio elétrico, aquele ator, vou não, não vou, se quiser, vai você, diacho, eu é que não vou derramar uma lágrima, rapaz, é muito certinha, tadinha, rapaz, tem hora marcada, e vem governador participar, prefeito, senador, até jogador, vou não, não vou, rapaz, é perda de tempo, e o tanto que eu tenho pra fazer hoje, arroz, feijão, arroz e feijão, sem contar a costura, o meu juízo não tá bom, rapaz, me deixa doente, sabe como é? Sem disposição, sinto muito, sinto, rapaz, não vai estragar o meu domingo, rapaz, nunca vim aqui, no pedaço, reparou? Ela fica lá, ó, lá, tá vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente, rapaz, é muito chata, rapaz, é uma bosta, rapaz, não fede nem cheira, rapaz, parece brincadeira, rapaz, é coisa de criança, tá aí uma coisa que eu não gosto, esperança, rapaz, é muito falsa, rapaz, é uma senhora que nunca olhou na minha cara, sabe a madame? Rapaz, não mora aqui, no meu tanque, rapaz, é muito branca, rapaz, é pálida, rapaz, precisa de sangue, já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, não saio, não movo uma balha, nem morta, nem capazinha aqui, bater na minha porta, eu não abro, eu não deixo entrar, rapaz, está proibida, pro-i-bida, rapaz, só aparece nessas horas em que a guerra é transferida, agora é que a cidade se organiza pra salvar a pele de quem? A minha que não é, rezar nesse inferno, eu já rezo, amém, eu é que não vou acompanhar a dor de ninguém, não vou, quer saber, eles é que se lasquem, é eles é que caminhem a tarde inteira, porque eu cansei, eu não tenho mais paciência, rapaz, parece que está rindo de mim, reparou? Com todos os seus terços, nervos, dentes, reparou? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho? Joaquim? Eu que não vou levar a foto do menino lá embaixo, ficar esfregando na avenida a minha ferida, marchar, eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto de Joaquim, dá uma saudade, sabe? Um nó, uma dor na vista, um cisco no peito sem fim, uma dor, dor. Ai, 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 que é minha vontade de sair gritando, rando, soltando tiro, eu juro, meu Jesus, matando todo mundo, ai, eu matava todo mundo, todo mundo, todo mundo pode ter certeza, mas a paz é que é culpada, a paz é que não deixa.